Eu sentei para a coisa para estudar, eu estava a estudar, mas do nada, do nada mesmo, do nada, foi na minha cabeça, joga de ladinho, faz o coraçãozinho, isso é demônio, isso mesmo, é, isso é o que? É, e agora é suja. Ué, esse é meu filme pornô, o Gmail daqueles moitos que fazem filme, da América, onde todo mundo gay, é assim, ué. O meu Deus, 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 o meu Deus. De chineses. Acheu, achuam, 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 achuam. Já tá infeliz de quanto? Ai, meu Deus. Ai, meu papai. Fumam jamba. Minha mãe fuma jamba. Meu pai não se fala. E você? Eu já como jamba. Meu mano, você mesmo acha qual é o ser humano que mete cabelo em cima de cabelo? Pistanas em cima de pistanas. Unha em cima da unha. Se você lhe tratar mal, achas que não vou pôr uma relação em cima da vossa relação? Estou a falar das mulheres, meu irmão. Cuidado. Quando chega no sítio, você tem que criar impacto. Estás a ver? Se chegaste e não criaste impacto, sai de novo e volta a entrar. Se não resultar, você grita. Exatamente. O papai vai ver que cheguei e entrou. Aí depois você entra. Calma, calma. O vídeo já vai poder continuar. Mas antes... Mas antes eu vou dar um breve aviso. Sou do lado desse foto. Sou o CEO do canal. De um next TikTok. Se é novo em cima do canal, deixa um like nesse vídeo. Na descrição tem um número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos novos para poder ajudar no crescimento do canal. Ou seja, os vídeos podem ser até do teu amigo, do teu pai, da tua irmã, da tua família, de pessoas que tu nem conhece, mas que tu sabe que esse vídeo vai ter relevância aqui no canal. Continua. Eu acho que o satanás, ele habita na terra e habita em todos os estilos, mas mora mesmo no Coduro. Satanás habita na terra, mora em todos os estilos, mas mais, mais no Coduro. Porque é inacreditável. Soltadores de respeito, sem educação. Cada um vai no programa, fala o que quer, ofende quem ele bem entender. Isso devia. Eu, se pudesse, vou aproveitar as câmeras, pedir a sua excelência, camarada presidente da República, João Lourenço, para além do poder que eu já exerço, que é o novo rei do Coduro, dê-me só poderes, mete-me aqui um patrulheiro da SICA a andar comigo todos os dias. Aquilo é assim. Está no programa, falou à toa, chicote. Está vendo, hein? Não é outro sítio. Está em que programa? É aquele. Eu ligo, atenção. Quer dizer, eu tenho que ter já um rádio de comunicação. Atenção, patrulheiro já está comigo. Vamos lá. No programa, ali mesmo em direito, é este o poder. Sua excelência, presidente da República, se queres ver o Coduro bem, dê-me só esses poderes. A par dos poderes que eu já tenho do novo rei do serviço. Eu vou meter a ordem de verdade. Vai, jovem. Espera aí. Eu não estou a perceber, diz. Calma aí, tu. Não. Então, e como? O Coduro é assim. Vamos meter a ordem. Chicote. Ele tem que me dar um patrulheiro da PIR. Deixa eu já dizer as forças aqui. Preciso um da PIR, um dos comandos, um do SIC. Mas quem? Até o DIP. Dê-me essas forças todas. Aqui, eu meto ordem no Coduro. Falou à toa, chicote. Primeiro, você quem? Saiu aonde? Começou quando? Tô tempo é quase. Tá a falar do Tomás Velho, por quê? Tomás, você, quem és tu? Ai, ai, eu sou pai profeta. Tá a falar tua, por quê? Chicote. Ai, você quem? Ai, ai, ai. Eu não sou quem. Tá a falar tua, por quê? Chicote. É assim que tinha. Até do Godzilla do game. Não vou falar mais nada. Nem pensaram, ainda sonhei ontem com isso, mano. Nem pensaram. Nada. Nunca. Nem que a proposta viesse o dobro. Nada. Já nunca atrasse a experiência? Não. Nem pensaram, ainda sonhei ontem com isso. É um paciente só com o da casa Não, não, não é de cima da batalha É inverso, Lúdia É cima da batalha É cima da batalha O cara não pode mexer a cabeça Meti a cabeça tudo com isso É cima da batalha É cima da batalha Você tem oitenta anos Você tem oitenta anos Você tem oitenta anos Dá um confusão João Lourenço João Lourenço Essa mala você vai meter na tua roupa E vai te comprar Mas a ver A ver né Dá o cumbu dele Esse é o teu cumbu Vai guardar Vai te comprar tuas mambos Fazer tuas cenas Tua mala Tela tua roupa Tua pasta Tuas cenas Não tem marca Não tem marca Não somos assim Nós que vemos do gueto Vemos de muito baixo Só vemos que é sofrimento Sim Senhora Qualquer coisa estamos aqui Tem do tapete vermelho Pra tiquini E muita vibe Com swing No feeling Velocidade No givito a mili Batei suas cachorras Daquele àquele Com cata Mata um Mata dois Osimata Sou uma preta Com uma vida mulata Tô patrulhando um cama Põe uma pata Tantos brotos estão atrás Aqui é Neide Sofia Tô na via fazer rest Não dos vagões Ou num dia Cada chão Fim do mês Já pareço kudurista Porque além de gata Eu sou agressiva Olha pros meus seguidores Eu não tenho fãs Tenho comitivas Ah Me traiu pra ficar com a mãe Também te traíram Ah Deus é fã Em todo o tempo Ah Alô amor Viva compadre Estás a descansar Ou podemos falar Não vou descansar Tente dar o dinheiro Onde é que tá tua mulher Neste momento Você pode deixar Tanto comigo Podemos nos ver Sim Organizamos um encontro No escritório Onde estão todos os colegas Deste processo Ok Então até logo Adianta compadre Se chegar não Amor Ou eu Ou o telefone Pego no telefone Entro no Insta Apago a conta Entro no TikTok apago a conta No WhatsApp apago a conta Facebook apago a conta Pego no telefone bico piso Amor é você Você O resto O resto já não me importa mais Meu Pai Todo poderoso Te peço agora Pai Assim como Eu te pedirei essas horas Meu Pai Entra no espírito Desse ouve E agora Amém Amém Mas Calma É uau É assim família Toma É assim vem Vem É assim che Tamo aqui desde manhã bebe Tá pensando aqui não sou um bebe Só vamos para de bebe Quando a mãe do bebe Vim buscar o bebe Fica a boca Xê, me chamaste de cão, pode ensinar agora como é que se morre, me chamaste de cão, pode ensinar agora como é que se ladra, não sou cão, devolve as peruca, não sou cão, que é pra gota eca, não sou cão, que é pra gota táxi, não sou cão, sua caspera, não sou cão, não sou cão. Oxê, assim, não sou cão, é pra gota, alo, não sou cão, eu sou cão, eu vou te morder, eu vou te fazer sofrer, eu vou te dar o bebe, depois eu vou te correr, porque só tem a água e bebe, como morre, porque só tem a água e bebe, eu vou me morre, porque só tem a água e bebe, eu vou, Porra, dá pra mamar Baixa, deixa eu ver o vídeo Fica viva, namora só com o pai da tua amiga Primeiro ele faz o meu trabalho, ele toca na cara, ele faz viver a vida Amiga, te traiu no passado, agora se verá com o pai dele Como ele dizia que tua criança se torna madracha e ribão da mãe dele Não me dê, não me causa lesão, não chamar namorado sem paixão É bonita, beijão no cabelo, mas em toda festa só vai com calção Eu posso dizer que te amo, se trair, depois te arrepender Posso até namorar com a tua amiga, mas tudo no off nunca vai saber Não podemos, tá junto há cinco anos, mas nunca te amei, é só pra te poder Mas se me apareceu uma mamã que tá pedindo, tá deposito, irmã, te esqueci Estou aqui, pode ficar quando eu lhe ouvi, minha irmã Vai, vai, vai Mais forte, mais forte, mais forte Vou botar o número do telefone, contato se baixou Dá uma foto, a foto, prepara a foto Obrigado por ter chegado até aqui Inscreva-te no canal para não perder uma escena Dumex se fode na casa, é que eu ia por aí, siga-me em todas as redes Na descrição tem o número do Whatsapp que tu podes mandar vídeos para poder ajudar no conhecimento do canal Real, Dumex Tik Tok na casa, família, fui!